Sabe aquela vez que você comprou uma soda que não era boa e teve que jogar todos os seus ingredientes fora porque não teve jeito? Então, hoje você vai aprender a consertar um sabão com soda ruim. Então já curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então, bora para a receita de hoje. Então gente, como eu falei para vocês, essa receita foi de ontem na live, tá? Então a minha soda tinha acabado e como era feriado, eu comprei uma soda aqui perto e essa soda era ruim. Antes mesmo de começar a live, eu peguei ela e diluí. Eu comprei dois potes de 400 gramas, diluí esses dois potes em 800 ml de água. E o que aconteceu, gente? Nada. A soda ficou esbranquiçada, mas o sal, tinha muito sal dentro da soda, gente. Olha isso aqui. Isso tudo que eu estou levantando na colher é sal. Sal grosso, tá? Essa soda está mais para fazer um churrasco do que usar para fazer sabão. Então, como eu não queria perder a receita, eu vou ensinar a vocês como salvar uma receita que você fez com soda ruim. Então, para começar a receita, aqui eu coloquei 500 ml de óleo. Vou adicionar 500 ml de álcool, 70%. E vou colocar essa soda cáustica que está toda cheia de sal. Vou colocar aos poucos e sempre misturando, tá? Vou colocar a peneira para separar a soda do sal, porque aquele sal ali não vai diluir, tá, gente? Desista, tá? Quando você compra uma soda assim, o que não está derretendo não é soda, é sal que tem na soda. Eu fiquei com um pouco de receio de fazer essa receita, porque eu não sabia se ia dar certo ou não com essa soda. Mas como qualquer brasileiro, a gente dá um jeitinho e fez essa receita dar certo, tá? Então, ó, estou aqui, misturei muito bem o óleo e o álcool. Agora vou começar a colocar a soda cáustica. Aqui eu tenho a soda, que é 800 gramas, mas de 800 gramas de soda não tem nada. Se duvidar, se tiver 200, nem 200 gramas, 100 gramas de soda é muito que tem aí nessa receita, tá? Mas como se diz na embalagem, tinha 800 gramas. Aonde que usando 800 gramas de soda cáustica em 500 ml de óleo, nem saponificar, saponificou, né? Então, vocês veem aí que não tem nem, se for pela conta, para não pegar ponto de traço, nem de vela, nem saponificar, esses dois potes aí de soda nem totalizaram nem 70 gramas de soda cáustica. Para não dar ponto em 500 ml, pode ter certeza que não deram nem 70 gramas de soda nesses dois potes. Para vocês verem como vocês têm que tomar cuidado na soda que vocês forem comprar, tá? Então, aí, não tem mistério. Eu só fiquei misturando, misturando, misturando. Fiquei uma meia hora na live misturando, até que vi que não ia dar ponto de jeito nenhum. Então, o que eu resolvi fazer? Vocês vão ver esse truque. Esse truque vocês vão levar para a vida, para nunca mais jogar fora nenhuma receita de vocês. Aqui no canal eu já ensinei a consertar sabão talhado, a consertar sabão leitoso, a consertar sabão de tudo que é tipo. Agora eu vou ensinar vocês a consertar sabão com soda ruim, tá? Eu acho que vídeo assim não tem aqui ainda no YouTube, no nicho de saboaria. Então, é novidade, tá? Acabei de colocar essa soda aqui de engano e olha a quantidade de sal que tinha dentro desses potes, gente. Eu estou chocando. Olha, não é brincadeira não, mas o que a gente não faz para dar conteúdo para vocês, né? Olha isso aqui. Quem estava na live viu que não teve corte nenhum, eu fiz ao vivo, tá? Isso do sal foi descartado, tá? Mas se quisesse fazer um churrasco também dava. Então, eu voltei a misturar, vou resumir o enredo aqui, tá, gente? Não vai pegar o ponto nenhum, tá? Não vai saponificar, não vai chegar no ponto de vela nenhum de traço. Então, o que eu resolvi fazer? Vou mostrar para vocês. Eu tinha aqui um restinho de soda líquida, tá? Essa soda líquida devia ter uns 50 ml, que também não fez efeito nenhum. Misturei, misturei, misturei e não pegou ponto de nada. No máximo, ficou um pouco esbranquiçado, um pouco a mais do que está aí, tá? Mas aquela reação de ficar transparente e algo do tipo que fica quando está ocorrendo a saponificação, não aconteceu. Então, já vamos pular para a próxima parte, tá? Aqui eu tenho uma panela, tá? Bem velha, que eu peguei no ferro velho essa panela para fazer vídeo para vocês de arear a panela. E vou colocar essa mistura na panela e vou esquentar. Então, se você quiser fazer com que o sabão faça o processo de saponificação com uma soda ruim, faça isso que eu estou fazendo para vocês. Olha a quantidade de sal que estava no fundo, tá vendo? Vou levar no fogo, vou deixar esquentar, vou ficar misturando. Quando ele começar a querer borbulhar, que ele vai começar a querer transbordar, você desliga e volta com ele para a bacia. E foi isso que eu fiz. Olha isso aqui, tá vendo? Agora eu vou misturar que ele vai começar a engrossar, porque a temperatura alta do fogo obrigou a soda cáusica a fazer efeito, tá? Por mais que seja pouco, mas obrigou ela a fazer efeito na marra, tá? Então, eu recomendo, se vocês forem fazer isso, façam em uma panela velha, tá? Porque a soda cáusica, ela estraga a panela. Dei uma acelerada aqui no vídeo, agora não tem mistério. Estou misturando, ele vai engrossar. Vou colocar até um pouquinho de álcool para ajudar ele a engrossar mais rápido. Ele vai mudar de cor. E tá bom, gente. Não vou obrigar esse sabão, que já tá difícil ele pegar ponto, a chegar no ponto de velo de traço. Ele chegando no ponto de pasta, para mim, já está perfeito, tá? Quando chegar no ponto de pasta, eu vou colocar água fervendo. E é isso, tá? Vocês vão regulando com álcool 70, até chegar nesse ponto, ó. Eu vou colocando aos pouquinhos o álcool 70, e ele vai dando uma engrossada. Engrossou, mudou de cor, gente. Já parte para o pró, ó. Tá vendo? Engrossou, mudou de cor, pronto. Já está bom. Agora, vamos colocar água fervendo. Aqui, eu tenho dois litros de água fervendo. Vou colocar um litro. Vou misturar. Como a soda estava ruim, ele vai talhar. Vou colocar mais álcool para destalhar. Depois, vou colocar mais água quente. Aí sim, ele vai ficar perfeito para a gente começar a colocar água em temperatura ambiente. Isso é tudo um trabalho. Você tem que saber exatamente o que o sabão está precisando, tá? Se ele branqueia desse jeito que está aí, é porque ele está pedindo álcool. Tá? Álcool ou água quente. Então, você vai colocando um pouco de água quente, um pouco de álcool, para você ir vendo o que ele está precisando, tá? Até ele ficar totalmente transparente. Quando ele ficar transparente, é porque tudo derreteu por completo. Acelerei o vídeo bastante. E olha o que eu estou fazendo. Exatamente o que eu falei para vocês. Eu não ia trazer essa receita aqui no canal hoje. Mas resolvi trazer porque pode ser uma dúvida de muitas pessoas, tá? Olha, agora eu coloquei um pouco de água em temperatura ambiente. Coloquei água fervendo. Agora eu coloquei o restante de água em temperatura ambiente. E vencemos a guerra. Vocês estão vendo? Tá perfeito. Agora eu vou colocar 300 ml de água sanitária para dar uma clareada nesse sabão. Porque como eu levei para a panela e a panela estava um pouquinho encardida, né? Porque é panela de ferro velho. Ela tirou a sujeira da panela e deixou dessa cor o sabão. Então isso a gente melhora com a água sanitária. A água sanitária boa aqui vai dar uma espessada nele. E vai dar uma clareada. E também vai servir para lavar uma louça. Para deixar um pano de prato de molho para ficar branquinho, tá? Esse sabão eu vou fazer nessa finalidade. Ou até mesmo para dar brilho em panelas, tá? Porque essa receita também serve para isso. Para arear suas panelas e deixar tudo brilhando. Super desengordurante. Show? Agora gente, para potencializar esse sabão mais ainda, aqui eu tenho duas colheres de sopa de barrilha leve, uma colher de sopa de sal diluída em 500 ml de água. Vocês podem ficar tranquilos que todos os ingredientes, inclusive o ingrediente principal que é a soda cáusica, eu vou deixar a quantidade correta na descrição. No caso, para 500 ml, você teria que usar 75 gramas de soda, tá? Para dar um ponto legal para detergente. Se você quiser o sabão mais forte, eu usaria 150 gramas, tá? De soda cáusica em escamas. Então, já deixo aqui a quantidade certa de soda cáusica em escamas. Mas se caso aconteça com vocês, isso aí de você comprar uma soda cáusica ruim, você está aprendendo a consertar. E olha que lindo que está ficando esse sabão, gente, tá vendo? Estou acabando de colocar aqui a barrilha e o sal. E vamos para o próximo ingrediente. Estou acabando de colocar mais 3 litros de água. Ao todo de água aí, gente, foram 2 garrafas de 3 litros, que são 6 litros, mais 2 litros de água quente. Então, ao todo, essa receita deu 8 litros, tá? 8 litros de detergente. Agora, vou adicionar 1 colher de sopa de bórax diluído em 200 ml de água, tá? O bórax é opcional. Coloquei mais para potencializar a receita. Agora, vou adicionar a essência. Essa essência que eu estou utilizando hoje é de cereja com avelã, tá? Super cheirosa. Lembrando que todos os ingredientes que eu uso aqui no canal, nós temos o nosso fornecedor aqui, tá? Para você querer comprar, é só entrar no link que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Lá você vai entrar no grupo de ofertas meu, tá? E entrega para todo o Brasil e o preço é bom, os produtos são ótimos. Lembrando que essa soda cáustica que eu usei não é dele não, tá? Usei uma soda cáustica porque a minha tinha acabado. Eu tive que comprar uma outra que eu não conhecia. Coloquei aqui a essência. Estou colocando um pouco de Renex para estabilizar o nosso sabão. Porque como a essência é lipossolúvel, é óleo, deu uma mudada na cor do nosso sabão. Como eu quero ele transparente, eu coloquei um pouco de Renex para estabilizar ele e ele voltar ao normal. Mas também, se eu quisesse que ele ficasse dessa cor, também não tem problema. Eu não ia diferenciar nada na minha receita. A única coisa que ia ser diferente seria a transparência dele. Bernardo, mas quanto de Renex eu tenho que usar para diluir a essência? Gente, é sempre a mesma quantidade de essência. Se você vai utilizar 20 ml, 30 ml de essência, você vai usar 20 ml, 30 ml de Renex. É sempre a mesma quantidade, tá bom? Aí, quando você coloca o Renex, a essência lipossolúvel vira hidrossolúvel, tá? Agora, eu vou colocar o corante vermelho que todo mundo pediu na live. Esse corante que eu estou usando, o alimentício mesmo, como é para detergente, não precisa ser próprio para sabão, tá? Só coloquei um pouquinho a mais, porque como eu coloquei água sanitária, ele vai perdendo um pouco da cor durante os dias. Porque essa essência é alimentícia, tá? E olha a cor que fica, gente. O cheiro desse sabão, vocês não têm noção. Ficou muito bom. Agora, por último, que é opcional também. E aqui eu estou colocando 50 ml de ácido sulfônico. Como essa receita foi uma receita que deu dor de cabeça para deixar ela no ponto por conta da soda cáustica, O sulfônico, ele vai dar uma estabilizada no sabão para que ele não separe conforme os dias forem passando, tá? Ele vai juntar o óleo com a água e não vai deixar eles separarem. Agora, só vou borrifar álcool por cima, tá? E vou deixar descansar por 24 horas. Depois de 24 horas, eu volto para mostrar para vocês se ele ficou bom ou não, se ele separou ou não. Vou mostrar para vocês o resultado e vamos fazer o teste de espuma. Após as 24 horas, olha como ele ficou, gente. Show de bola, tá? Um detergente super bom para você arear suas panelas, colocar aquele pano de prato encardido para deixar branquinho. Fica perfeito. Pode ficar tranquilo que esse corante não vai manchar o seu pano de prato, tá? Agora, eu vou levantar aqui e mostrar para vocês como ele fica. Olha isso, gente. Gostou, gente? Então, curta, comente, compartilhe muito esse vídeo para ajudar outras pessoas que já tiveram esse problema. Que isso aí vai ser uma grande ajuda para todos. E se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho porque tem receita nova todos os dias. E aqui você fica expert em fazer sabão caseiro, tá? Vamos deixar bastante curtida para engajar esse vídeo, tá, gente? Curtida e comentário. Vamos comentar à vontade. Então, agora vamos fazer o teste de espuma. Aqui eu tenho um pouco do sabão, vou colocar um pouco de água e vou bater com a mão, tá, gente? E ele faz muita espuma. Ficou perfeito. Deu um trabalho, mas ficou perfeito. A gente não gastou, não teve que jogar fora nada. Então, isso já valeu a pena. Vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link do nosso fornecedor, tá? Aqui do canal, para você comprar tudo baratinho, de boa qualidade. Vou ficando por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!